Olá, pessoal! Eu sou Lorelay Fox. A noite está caindo e estou aqui mais uma vez para um vídeo que eu sei que vocês adoram, lendo casos de terror, gente. Lembrando que vocês mandam uns casos de terror, de coisas estranhas, sobrenaturais, alienígenas, histórias do passado e contos bizarros que rolaram com vocês, lá no e-mail podcastparatudo.com. Então, se você tem histórias assim, não precisa ser história sua, pode ser de alguém da sua família, me ajuda a criar conteúdo, me manda aí muito conteúdo, que eu amo trazer esses vídeos. Eu sei que vocês estavam com bastante saudade de casos de terror. E eu já vou começar direto aqui, ó. Escondido nas sombras. Oi, Lorelinda, te acompanho há anos e amo seu trabalho. Meu nome é Douglas e tomei coragem de mandar esse e-mail. Tenho várias histórias sobrenaturais. Espero que alguma seja interessante. Tadinho, gente. Às vezes não é que não é interessante. Às vezes é que a história é muito longa. Ou a gente tenta pegar as mais absurdas aqui. Não sou eu que escolho. Não fico bravo comigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. Tínhamos saído para fazer alguma coisa e voltamos para casa à noite. A casa dos meus pais sempre foi muito escura. E os interruptores eram nas paredes opostas às portas. Então você tinha que atravessar a sala inteira no escuro para acender a luz. Gente, mas que burrice esse arquiteto, hein? Nesse dia, fui o primeiro a entrar e fui acender as luzes. Primeiro da cozinha e depois da sala, que era onde tinha a mesa para comermos. Quando dei a volta na mesa para alcançar o interruptor, vi uma figura muito grande. Agachada atrás da mesa. Era disforme, escura e se mexia lentamente. Eu fiquei paralisado olhando para aquilo e não consegui gritar por ajuda. Inicialmente, achei que fosse um cachorro grande ou um ladrão. Mas não podia ser. Era estranho demais. Eu consegui ouvir claramente uma respiração e ficamos uns segundos ali. Um de frente para o outro, na penumbra. Então, essa figura pareceu se mexer na minha direção, como se esticasse um dos braços. E eu dei um pulo e corri dali, gritando para minha mãe que veio correndo me socorrer. Ela acendeu todas as luzes. Olhamos em todos os cantos e não tinha mais nada além de nós dois em casa. Ai, Jesus, Nazarino. Você se deparou com uma criatura sobrenatural. Eu acho que era uma criatura disforme do mundo das trevas, tá bom? Às vezes tem isso também, gente. Sabia que a gente consegue criar essas coisas com os nossos próprios pensamentos? Não tipo, ah, eu estou imaginando que tem alguma coisa aqui. Mas dizem que algumas energias que a gente tem conseguem se materializar em forma do que eles chamam de... Ai, eu tenho isso em umas revistas Wicca aí que eu tenho. Enfim, tipo uns gênios da lâmpada. Parece que é isso. Parece que é um elemental que se materializa em formas de sentimentos que você tenha dentro aí da sua casa ou no ambiente onde você vive. Do quê? É, expliquei nada, né? Mas também o que eu vou explicar dessa história, gente? É só pra sentir medo mesmo. Próxima história. Três espíritos na minha casa. Olá, Lorelai, por favor, não revele meu nome. Eu e meu marido somos arquitetos e mudamos pra uma casa bem grande recentemente. Mas percebemos coisas estranhas ali logo de cara. A princípio, a casa é muito grande, com uma arquitetura muito bonita que chamou nossa atenção. Mas com o passar do tempo, sempre sentimos a sensação de que estávamos sendo observados por algo do além. A casa também tinha coisas secretas escondidas. Uma história, um passado que a gente não fazia ideia quando nos mudamos. Gente, você tem que saber a história da sua casa quando você vai se mudar. Parece que esta casa já tinha sido uma balada, uma boate LGBT chamada Fervo. E com o passar dos dias, descobrimos que existiam três espíritos sondando a nossa presença aqui. Inclusive o espírito de uma possível drag queen desencarnada. O quê, gente? Isso daqui tá me soando mais como uma comédia, né? Pois é isso mesmo, gente. Essa daqui é a sinopse do filme Fervo, que traz justamente essa história bizarra, gente. Um casal vai se mudar pra uma casa mal assombrada por espíritos. Inclusive o espírito de drag queen desencarnada. Uma comédia que tem tudo que a gente ama, né? Tem o povo animado, tem o povo LGBT, tem drag queen. Inclusive a drag que faz essa personagem desencarnada é a Rita Von Hunt, gente. E como bons anfitriões de fantasma, pra tentar resolver esse problema, o casal chamou um sensitivo. Que é interpretado pelo Paulo Vieira. Então já deu pra perceber que tem um grande elenco nessa trama. Que é uma comédia assim, bem absurda, do jeito que a gente gosta. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E estreia agora, hein? Dia 19 de janeiro nos cinemas. Então eu sei que você tá precisando rir um pouco, né? Tá precisando rir de assombração também. É a pedida perfeita pra vocês se divertir com a sua família, com os seus amigos no cinema. Deixei também um link aqui na descrição pra vocês saberem mais sobre o filme. Vai assistir o trailer. Que vocês não vão se arrepender. Agora vamos pro próximo caso. O caso da vida real agora, hein, gente? Abduzido pelo ex. Oi Lore, sou o Marcelo, tenho 34 anos e sou de Santa Catarina. Conta da Catarina. Amo muito seu canal, podcast e a edição. Ai, bonitinho. O Vitor ama quando vocês falam da edição dele, viu? Beijo! A história que vou contar se passou comigo quando tinha por volta de 25 anos. Ou melhor, há 10 anos atrás, né? Naquela época, eu tinha recém ido morar com o meu ex numa pequena casa de madeira. Com um terreno grande atrás dessa casa. Havia um pequeno gramado. Ai, que linda. Ela foi morar no campo com o macho dela, né? Foi viver uma coisa assim, perdidos no mato. Por coincidência, atrás do terreno, havia uma funerária ali. Ai, gente, não pode ser, né? Não pode ser uma funerária. Já começou a dar tudo errado, né, amiga? Em uma noite, enquanto tentava dormir, ficava rodando na cama, angustiado. Pois me sentia observado. E por algum motivo, ficava olhando pra janela do quarto com muita frequência. Meu namorado dormia normalmente. E eu comecei a ouvir também um som alto. Como se fosse de dentes batendo um no outro. Ai, gente, seu namorado tem bruxismo? Porque às vezes você consegue ouvir bruxismo de longe. Meu namorado disse que dá pra ouvir meu dente rangendo à noite. Daí eu falei, me acorda. Você quer que eu quebre meus dentes, graça? Enfim. Em um momento, recordo que olhei pro pé da cama. E ele estava ali. Era baixo, por volta de um metro e cinquenta de altura. Magro. Meu Deus, que horror. Magro. Com os olhos grandes e bem pretos. Nisso, ai, senti meu corpo paralisar. E depois tudo foi como se fosse flashes de imagens. Lembro de estar deitado de barriga pra cima e ajoelhado do meu lado. Eu vi a imagem do meu ex. E ele mexia os braços com... Meu Deus, tô toda arrepiada. E ele mexia os braços com muita velocidade. Como se estivesse mexendo dentro do meu estômago. Eu sabia que não era ele ali. E o que quer que fosse, estava usando a imagem dele... Oi! Pra me enganar. Lembro que quando voltei ao normal, estava deitado na cama normalmente. Não ouvia mais o som de dentes. E não sentia mais observado. Creio que fui abduzido naquela noite. E os alienígenas usaram a imagem do meu ex pra me enganar. Foi a única vez que vi algo do tipo. Chandra Candra de Israel. Deus dos profetas maiores. Eu tô em pânico. Eu tô toda arrepiada, gente. Dá pra ver? Não dá, né? Gente, que história horrível. Um cara... Ai! Ele viu alguém de olhos grandes, pretos, pequenininho, na beira da cama. Depois, do lado, tinha o namorado dele mexendo no estômago dele. Mas você disse que foi abduzido por ali. E a Nige nasceu abduzido. Não tem nada a ver com a funerária, então, né? A funerária foi um detalhe aí que ficou uma ponta solta. Na sua história, tá bom? Ficou uma ponta solta, não tem problema. Porque eu não vou julgar assim também. Mas eu acho que pode ter sido uma abdução. Só que você não foi pra dentro de uma nave, né? Então, foi um contato. Mas não foi uma abdução. Foi um contato, talvez. Ou pode ter sido uma cirurgia espiritual. Sabia? Pode ter sido assim. Às vezes, o plano espiritual vai até você pra realizar uma cirurgia espiritual. De algo que você esteja precisando. Às vezes, alguém da sua família fez uma oração pra você. Os espíritos foram lá pra fazer essa cirurgia espiritual. Pode ter sido explicações aqui, ó. Do mundo... Do além, né? Eu entendo bastante disso. O braço da entidade. Oi, Lore. Te acompanho desde o começo e amo muito todo o Loreverso atual e a edição do Vitor. Obrigado, galerinha da Mural. Sou editora também. Ai, coitada, amiga. Só vocês sabem o quanto vocês sofrem, né? Obrigado, viu, querida? Um beijo. Tem algumas histórias que já aconteceram comigo e vão mandar separadas. Essa é uma das mais curtinhas. Mas uma das mais terríveis. Pelo menos para mim. E vamos ver que nota a gente dá aqui, né? Minha primeira e espero que última experiência de paralisia do sono aconteceu assim. Eu estava deitada na cama, naquele momento pegando no sono, onde você ainda tá meio acordado, mas já cochilando. Eu estava deitada de lado na cama, ficando de costas pra porta. Ai. Ouvi a porta se abrindo. Senti como se alguém tivesse se ajoelhado no colchão atrás de mim e senti uma respiração perto do meu rosto. Ai. Gente, alguém ficou ali respirando na sua cara? Eu consegui abrir os olhos depois de muito esforço e vi um braço fino, preto e cheio de pelos. Não consegui me mexer nem gritar. Até que eu ouvi uma voz bem grave e sussurrada perto do meu ouvido dizer. Ai, ai, meu Deus, que horror. Gente, não. Olha que horror. Ele disse. Você nunca mais vai dormir sozinha. Não. Ai, ai, ai. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Como que você dorme depois disso, minha filha, pelo amor de Deus, Senhor Jesus Sansareno? Ai, me liberta. Logo depois disso, eu consegui me mexer e tudo tinha sumido. Inclusive, tinha luz entrando pela janela. O que é estranho, porque isso aconteceu quando eu tinha acabado de me deitar pra dormir. Até hoje, me arrepio quando lembro disso. E eu também tô em pânico pela sua história, viu? Inclusive, meus pêsames, porque ela já começa horrível aqui. Foi horrível, mas espero que sirva de entretenimento aqui. Gente, que história horrível. E eu acho que não é fanfic, não. Porque é uma história curta, direta e reta. Isso daqui não é fanfic, isso daqui é uma coisa do mal que aconteceu. E você nunca mais viu, então ó, nunca mais dormiu sozinha. Mas também, né, a assombração não continua aí com você, né? Se bem que às vezes um braço peludo ali, né, envolvendo nosso corpo. Pode não ser de tudo ruim, né, amiga? Oi! Parecia. Mas no seu caso, foi uma coisa bem atormentada. E eu tô em pânico. Enfim. Agora a gente vai ter uma história bem longa, gente. Que se chama O Queimado do Edifício Vaticano. E aí, vovó, loregata? Tudo bem? Amo seus vídeos todos. Bom, meu caso é o seguinte. Senta que lá vai a história, né? Sou de São Paulo, sou um noivo. E ele e eu moramos juntos faz sete anos. Eis que do final do ano passado pra cá, resolvemos nos mudar pra Cuiabá. Onde toda a família do meu noivo mora. Por ser uma grande mudança pra mim, que tenho raízes fincadas em São Paulo. Resolvi consultar o tarô algumas vezes antes da decisão. Eu amo, gente. É bom, faz uma terapia, consulta uma taróloga, né? Vamos tá equilibrando essas coisas, gente. Foram leituras muito positivas. Porém, quando estávamos escolhendo apartamento, eu fiz uma nova consulta com os dois apartamentos que estávamos na dúvida. Pois alguma coisa me dizia pra ficar com o pé atrás sobre um desses apartamentos. Acabamos nos mudando para o apartamento que eu estava receoso. Por tudo que me foi falado. Também porque minha sacada da sala é de frente pra dentro de uma funerária, velório. E pelo nome sugestivo. Condomínio Vaticano. Ah, bom, achei que alguém tinha sido queimado lá no Vaticano. Sei lá, uma história assim. Código da Vinte, sei lá o quê. Algumas vezes no Tarome disseram que no apartamento do Vaticano havia alguém desencarnado que ainda estava no apartamento e não queria nossa presença. Bicho, você vai se mudar pra lá? Não, gente. Mona. Você é maluca? Com todo respeito. Não se você ver o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Sendo assim, ele faria de tudo pra dificultar nossa negociação, mas que daria certo. E deu certo. Ao conversarmos com a proprietária, depois do tarô, ficamos sabendo que o marido da dona havia falecido jovem, pois no restaurante deles havia tido uma explosão de gás três anos antes. Assim deixou sua esposa e seus dois filhos. Me arrepiei daí, pois a informação batia. Enfim, depois de meses esperando o apartamento pra que pudéssemos mudar, mudamos e foi o caos. Mas foi bem feito. Você já tinha sido avisada. Eu tenho a mediunidade muito forte, como você. Eu amo, eu amei. Gente, sou médium, tá? Sou médium. É isso mesmo. Gente, tô aqui com cabelo de médium, roupa de médium, é isso aí. Mas nunca quis desenvolver em nenhum âmbito, pois tenho pavor de coisas do além. Mas eu precisava fazer alguma coisa pra afastar o dito cujo. Na semana que mudaríamos, eu resolvi defumar o apartamento com sálvia. Mulher, eu conseguia acender até o pingo d'água, mas nenhuma sálvia pegava fogo. Até que num momento, no banheiro da suíte, eu estava baixando o isqueiro pra encostar na sálvia. E o fogo virou uma pequena labareda, antes de tocar nela. Saí correndo, fechar o apartamento e ir pra casa dos meus sogros. Então, resolvi fazer 21 dias de oração com incenso de sal grosso. Fizemos ervas de limpeza espiritual pra limpar o chão, paredes, tudo. Isso tudo só estava desenvolvendo minha mediunidade sem eu saber. Quando eu estava no apartamento, me dava uma sensação de gases. Pum, preso. Sabe quando precisa tomar um Lufthal? Então, dor de cabeça, medo, angústia. Conseguimos fazer todas as ligações de luz, internet, água, menos a de gás. Ai, gente, eu também... Minha ligação de gás aqui foi um caos. Enfim, vamos continuar, né? Sempre que era instalado, vazava muito. E eu fumo. Então, Deus não explode. O Vaticano, kkkkkk. Certa vez, meu noivo e eu transamos. E quando terminamos, eu escutei uma voz brigando comigo. Essa voz era de um homem. E ele falava muito rápido. Eu mostro, falo como se fosse um sub-dog, uma aposta, andando forte. Eu falo, minha vida, tentejato, um milhão de quantos anos eu aposto. Ai, gente, que história horrível. Eu só respondi. Não sei quem é você e não consigo te entender. Pois você está falando muito rápido. E essa ligação interdimensional está truncada. A voz se calou. Gente, você deu um fecho no espírito? É isso mesmo? Gosto assim, mas vamos com calma, né? Não pode irritar mais ainda. Eu acho que você tem que ajudar ele na passagem. Que ele está muito preso ao plano terreno. Mas vamos ver no que vai dar, né? Por muitas vezes, o sentia na cozinha, no meu banheiro e no quarto da filha mais nova dele. Principalmente no dia em que eu mesmo resolvi tirar o papel de parede rosa do quarto dela. Fato é que eu não dormi por um mês, pois eu comecei a ouvir gente caminhando, ver vultos me observando. Ok, mais do que nunca precisava de ajuda e fui pedir socorro pra quem acredita em espíritos. Espíritas. No centro kardecista que fui, me pediram pra fazer uma sessão em casa. Iria o senhor que me atendeu e a esposa. Tipo invocação do mal, gente. É isso mesmo? Lorraine Warham. Eu já imaginei ilustre caindo, almofadas voando, paredes rachando. Estava me cagando todinho, mas eles foram. Ai amiga, você não tinha medo de tudo que você estava vendo? Ia ter medo dos médium lá? Enfim. Durante a sessão, o marido da proprietária do AP incorporou na mulher. E ela, sem saber da história do rapaz, começou a chorar, dizendo que ele não era mal, que queria que tudo tivesse sido um sonho e que ele estava com muita dor, pois estava ardendo muito. Que história horrível, gente. Também disse que estava sentindo muito cheiro de gás. Esse rapaz, então, aceitou a ajuda e foi levado do meu apartamento pelos médiums. É isso, bichas, você precisa ajudar o espírito. Eles não são mal. Você já assistiu Ghost, tá bom? Tem o espírito mal, o do Ghost também, né? Mas, às vezes, eles ficam presos aí nesse... Sem saber. Sem saber, gente. Elas não sabem o que está acontecendo. Por que o morto tem que encostar em mim? Pode me dizer, cara? Nesse dia, foi a minha pior noite de todas nesse apartamento. Pois, quando todos foram embora, meu apartamento se encheu de gente morta. Como assim? Eu orava, chorava, via, ouvia pessoas ao meu lado, na minha cama, junto ao meu noivo e eu. Nos pés da cama, no closet, na sala, em tudo. Segundo me disseram no centro, eles viram uma luz e vieram me pedir ajuda. Fui orientado a não falar com eles. Orar, colocar música clássica, ler o Salmo 66 e pedir para que meu anjo da guarda viesse levar essas almas perdidas para o centro espírita mais próximo. Pois eu não saberia ajudar. Hoje, sou uma nova mulher. Tá tudo certo aqui, mas na base do perrengue que depois disso lutei para resolver. Beijo grande, espero que leia meu relato. Meu terapeuta, que também te adora, que me indicou te escrever. Chocada, gente. O terapeuta dele, um beijo para o terapeuta, um beijo para você. E é isso. E você não tomou vergonha na cara e não foi desenvolver sua mediunidade, né, querida? Porque tá aí fazendo a terapia, mas não custa nada, né, gente? Ali dá um pezinho no espiritual, né, querida? Porque além de tudo, eu acho que a principal regra que a gente tem que ter aqui é que você foi contra. Tudo que a gente sabe dos filmes de terror, você já sabia que a casa tava assombrada. Já tinham te avisado e você insistiu, mas também pode ser um karma seu para você ajudar esses espíritos que estavam ali. Sabe, às vezes era isso. Você tinha aqui mesmo, era o seu destino, mas coragem, né? Tem alguém no banheiro? Oi, Tia Loury, eu sou a Karina, irmã da Melina Taro. Ai, não foi você que me mandou um desenho? Foi a irmã da Melina que me mandou um desenho, não foi? Ai, que bonitinha. A história que eu vim contar aconteceu com a gente tem uns 15, 16 anos. Mel sempre foi uma pessoa sensível ao sobrenatural, igual eu, né, gente? Via coisas que não sabia explicar, mas eu sempre fui meio cética, meio cagona com essas coisas. Estávamos em casa, período da tarde, Mel foi tomar banho e eu estava no quarto trabalhando, quando de repente ela começou a me chamar, bem assustada no banheiro. Nosso banheiro não tem box de vidro, mas um murinho que divide o chuveiro do restante. Nunca tivemos hábito de fechar as portas, eu corri ao banheiro e parei na porta e perguntei a ela o que foi. E ela do chuveiro, tem uma pessoa no banheiro e eu, como assim? Não tem ninguém aqui. E fui entrar no banheiro. No momento em que passei pela porta, senti uma pressão no peito, como se duas mãos me empurrassem pra fora. Gente, os espíritos estão revoltadíssimos nesses casos hoje, eu estou assim, chocadíssima. Eu firmei as mãos no batente da porta e entrei e a sensação foi como se algo tivesse me atravessado. Quando cheguei no box, ela estava de costas virada pra parede chorando e falando que tem certeza que tinha alguém ali. Parece que senti e não queria que eu entrasse. Foi a única vez que eu passei por isso, espero que continue assim. E a Mel aprendeu bastante e hoje lida bem com a sensibilidade dela. Mas esse dia foi assustador. Gente, o que você estava fazendo ali? Vem a menina tomando banho. Pelo amor de Deus, o espírito vai embora. Mas agora fica essa sensação também, né? Como é que é um espírito passar através de você? Que coisa horrível, que pesadelo, que desgraça, né? Eu não sei o que pensar. E como ajudar alguém que está vivendo essa situação? Se eu estou aqui em casa, alguém começa a tomar banho no meu banheiro e fala Pelo amor de Deus, tem alguém aqui? Eu vou fazer o quê? Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Tchau, tchau, tchau. Ah, minha filha, pois eu saio, tranco a porta e deixo você aí com ele. Porque eu não vou entrar no banheiro, não. Senhor, e eu aqui sozinho, né? Morando sozinha. Ui, chega. Não vamos pensar nisso. Vamos pra próxima. A mão que me acariciou. Gente, isso daqui não é conto erótico, né? Acabei de ter ideia de que talvez eu devesse ler contos eróticos também, né? Que velha safada! Enfim, se você gosta das minhas histórias e dos meus conselhos, antes de eu ler esse, eu venho aqui divulgar mais uma vez o meu Apoia-se, gente. Eu abri esse canal pra você que gosta do meu conteúdo e principalmente dos meus podcasts, tem esse Apoia-se, onde eu lanço episódios semanais de conselhos ruins. Vou deixar tudo nesse link do Apoia-se que fica aqui na descrição, pra você ajudar a vovozinha e também ter cada vez mais conteúdos meus. Porque esses conselhos ruins vão ser só o começo de tudo que eu pretendo criar esse ano. Gente, muita coisa acontecendo, mas vamos lá. A mão que me acariciou. Olá, Vitor e Loure. Sou muito fã do canal e acompanho o conteúdo em todas as plataformas. Sinto saudades das lives de quarta. Ai, gente, é bem isso. Amo fazer as compras do supermercado ouvindo podcast. Dou muitas risadas sozinha, parecendo uma doida. A história que vou contar hoje aconteceu há mais de 15 anos, quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos de idade. Minha mãe tinha uma mercearia, um mercadinho de bairro. E por algum motivo inexplicável, minha irmã e eu tínhamos muito medo de ir lá à noite, quando a porta já estava fechada, principalmente por causa do depósito. Morávamos no fundo da mercearia. Como era meio que uma extensão da minha casa, era comum que minha mãe nos mandasse buscar alguma coisa que esqueceu para preparar a janta ou o almoço, por exemplo. Num domingo à tarde, quando a mercearia estava fechada, minha mãe pediu que eu fosse buscar algumas coisas para lancharmos. Não lembro o que era, mas eu fui. Peguei as coisas e quando me virei em direção à porta da minha casa para voltar, vi uma sombra correndo em direção à porta do depósito. E era mais ou menos da minha altura, tinha chifres, parecia ser cabeludo, meio corcunda e passou depressa, como se fosse um vulto. Gente, parece um daqueles bichos que eu falei nos casos de assombrações do Natal, que o Natal é cheio de assombração também, a gente nem imaginava isso, mas tem uns bichos meio assim, né? O Krampus, parece um Krampus essa descrição que você deu, né? Enfim. Na hora, me apavorei e saí correndo, gritando muito. E minha mãe até se assustou. Contei o que tinha visto e ela, sem dar muita bola, tentou me acalmar. Os adultos nunca acreditam, gente. Na mesma semana, fiquei doente. Tive um resfriado com febre e tudo mais. Lembro de estar com muito frio, de olhos fechados, quase dormindo, quando senti uma mão acariciar meus cabelos. Pensei em ser minha mãe, afinal estava doente, ela deveria ter ido verificar como eu estava. Tirei a mão de baixo da coberta e coloquei sobre a mão que estava me fazendo carinho e percebi que não era a mão da minha mãe. Era uma mão grande, com dedos grossos e muito, muito cabeludos. Eu abri os olhos e não tinha ninguém no meu quarto. Gente, estou toda arrepiada, meu Deus, que horror. Dei um grito. Minha mãe veio correndo ver o que estava acontecendo. Contei pra ela o que tinha acontecido e ela disse que eu havia sonhado. Até hoje, não sei se foi sonho, delírio da febre ou se tinha de fato algo medonho me fazendo carinho. Só sei que senti muito medo e dormi de luz acesa por algum tempo depois disso. É, gata! Eu acho que realmente tinha aí um espírito zombeteiro, um elemental brincando com você, mas acho que ele não queria te fazer mal. Talvez você tenha ficado doente, não por causa do espírito que você viu, mas porque você ficou. E no final ele ficou com uma peninha de você e foi cuidar de você. Como ele era pequenininho, também pode ter sido um espírito de criança querendo brincar com você e a brincadeira não deu muito certo. Olha, eu amo que eu quero trazer resoluções, né, Bruno? Gente, não tenho o que explicar, só tenho que passar medo, tá bom? Lembrando que, olha, gente, agora no final de vídeo vai ter um milhão de recado. É o Apoia-se novo da vovozinha. É pedir pra vocês também clicarem no link do filme Fervo que eu deixei aqui na descrição. É avisar que agora Hora do VT Comentando Big Brother voltou o melhor. Tem live de Hora do VT toda terça-feira aqui no canal. Toda sexta-feira sai episódio novo do meu podcast. Pra quem quer episódios exclusivos, entra na Apoia-se. E continuamos com vídeos de terça, quinta e domingo. E se você quer mandar seus casos, podcastparatudo.com Gente, uma misturança de tudo. Tô fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas esse ano é isso que eu quero fazer. Criar muito conteúdo, cada vez mais conteúdo legal pra vocês. E de forma cada vez mais divertida, independente e maluquinha. Oh my God, she's so crazy. Gente, espero que vocês tenham gostado, se divertido e passado medo. Porque eu fiquei bem arrepiada hoje, hein? Eu não tava dando nada pelo nome dessas histórias. Mas depois fiquei assim, Senhor Jesus, um beijo no coração de todo mundo. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.